Se eu não seguir a ordem, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Um trabalho a mais, tá? Um trabalho a mais na hora de você vir com outras mudas, né? Vim com outras plantas, pode acontecer isso. Pode acontecer de cobrir demais a planta com a matéria orgânica, tá? Então, se a gente fazer o plantio antes da cobertura. Pode abafar. Pode abafar a planta, então abafa a planta. E a gente pode cobrir a planta. Ou outra coisa, botar a matéria orgânica de menos, tá? Que isso é uma questão que a gente observa muito. Coloca só o pouquinho ao redor. Só o farolim, isso não adianta, entendeu? Assim, vai adiantar variativamente, né? Porque a matéria orgânica, ela vai se decompôr. Ainda mais no canteiro ali que você põe esterco, tem nitrogênio, né? Então, úmido, né? Um ambiente úmido. Então, esse processo de decomposição é mais rápido, tá? E aí, se a gente colocar pouca matéria orgânica, e aí ela rapidamente, ela consome no solo. E aí, não tem proteção, né? Não tem proteção. O solo fica exposto, né? A gente tem esse problema do solo exposto. Tem o problema da água, né? Que vai evaporar cada vez mais. Tem o problema também que vai gerar mais manejo. Porque vai nascer mais espontâneas. Porque o solo vai estar exposto. Exatamente. Então, esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, né? De plantar primeiro para depois de uma cobertura, tá? Quando é uma matéria orgânica mais fina, né? Por exemplo, uma serragem mais maravilha. Até mesmo, por exemplo, a poda truturada que nós vamos trabalhar aqui. É melhor fazer a cobertura antes, tá? Porque as mudinhas, pessoal, é muito delicadas, né? Principalmente de hortaliças, né? Então, é muito delicada, assim, as mudinhas. Ela tá sofrendo um estresse porque ela tá num ambiente ali, no viveiro. Um ambiente, né? Climatizado. E vai pro campo, né? Vai sair ali da maternidade, né? E vai pro campo ali com os cuidados ali na incubadora, né? Se dizendo assim. E vai ali pro campo ali poder crescer, né? Reagir e viver. Então, assim, tem esse estresse, né? Então, se a gente colocar depois a matéria orgânica, a gente tem um risco de estressar mais a planta. Machucar a planta, as folhinhas. E aí, o tempo de rebrote dela, o tempo de estabelecimento dela vai ser muito maior. Então, o período de colheita já vai ser prolongado por conta disso. Porque a planta ali ficou debilitada. Por exemplo, a gente bota um pouquinho de matéria orgânica a mais ali, assim, tampa ela. A energia que a planta vai necessitar pra poder fazer essa curva, sair dessa matéria orgânica pra poder subir é tremenda, né? É tremenda, né? Então, tem essa questão. Por exemplo, as sementes também. Eu vejo muito erro com as pessoas colocando a semente antes da cobertura, tá? E aí, fala que não nasceu. Mas por quê? É porque não teve espaço, né? Então, a gente tem que cobrir o canteiro como um todo, até no local que vai ter as sementes. De acordo com o tamanho da semente, a gente vem colocando a matéria orgânica em cima dela que seja possível dela poder romper essa matéria orgânica. E aí, a gente vem trabalhando com as diferentes tipos de matéria orgânica. Se é palha, se é palha torturada, se é madeira, se é tronco de banana, se é capim. Cada um vai ter um nível de resistência pra planta poder passar ali, quebrar e passar ali, tá? Então, quanto mais livre tiver, por exemplo, pra semente, mais rápido ela vai poder sair. Não tô dizendo que não é pra ter nenhum tipo de matéria orgânica. Tem que ter. Mas tem que ter condições que ela possa perfurar ali, sem muita dificuldade. Só uma leve cobertura no berço. Exato. Cobrindo antes, depois a gente abre e depois vem cobrindo só aquilo que é necessário pra aquela semente ali. Tá? Então, facilita esse processo. Tchau, tchau, tchau.